Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Na aulinha de hoje, pessoal, vem me fazendo uma peça bem bacana. Eu gostei bastante do resultado. É uma peça bem fácil, tá? Deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês, ó. Pode ser usado aí como centro de mesa, dá pra fazer tapete, susplate também e ficou essa delicadeza. Deixa eu tirar aqui o jarrinho pra vocês verem. Olha que gracinha, pessoal. Essa peça eu fiz através do tapete da Cláudia Cardoso, tá? Ela tem um tapete com esse modelinho, um tapete oval maravilhoso, que eu vou tá deixando o link do tapete dela no primeiro comentário desse vídeo. Se vocês quiserem fazer o joguinho, é só ir lá trabalhar todo o tapetinho, que é maravilhoso, tá certo? A aulinha de hoje é dele. Espero muito que vocês gostem. Vou passar rapidinho aqui as medidas. A minha peça, pessoal, ficou com 49 cm de diâmetro, só que eu ensino a vocês tá aumentando essa peça. Ficou uma gracinha, olha isso. E ficou pesando 233 gramas no meu ponto. Isso muda tanto o tamanho de crocheteira pra crocheteira, quanto o peso, tá certo, pessoal? A aulinha de hoje é dele. Espero muito que vocês gostem. Vou deixar vocês agora com os materiais. Eu vou tá utilizando aqui, pessoal, os fios do Barbante Lima, tá? Se vocês quiserem adquirir esse fio, vou tá deixando o link da loja na descrição do vídeo e também o WhatsApp da fábrica, tá certo, pessoal? Olha qual que eu vou usar. Vou usar o Cru, fio 6, 700 gramas. Esse fio maravilhoso na cor Rosa BB, também fio 6, 700 gramas. E vou usar esses fios aqui que eu gosto bastante, que são os fios da Coriton, do Barbante Lima, na cor pink, tá? Esse daqui é a cor pink. E esse daqui que eu uso sempre, que é a cor pistache, tá certo? Todos esses fios estão disponíveis na loja do Barbante Lima. É só vocês acessarem aí o link à descrição do vídeo. Não encontrou? É só me pedir que eu mando pra vocês. As cores utilizadas foram essas e eu vou tá utilizando a agulha 3.5 mm. Vamos lá com o nosso passo a passo. Tá aqui o meu trabalho com o fio na cor cru, ó. Vou fazer uma laçadinha. Se vocês não quiser fazer essa laçadinha do anel mágico, podem fazer cinco correntes. Eu vou fazer uma laçadinha, vou puxar esse fiozinho pra dentro, ó. E aqui, ó, eu vou subir uma, duas, três correntes para um ponto alto e mais uma correntinha pra virar. Vão dentro do anel mágico, trabalho um ponto alto. Uma corrente, dentro do anel mágico, um ponto alto. Uma correntinha, dentro do anel mágico, novamente um ponto alto. E assim, pessoal, a gente vai fazer sempre uma corrente de espaço e dentro do círculo mágico, um ponto alto. Até a gente ficar com um total de 12 pontos altos separados por uma corrente. Vou fazer os meus e daqui a pouco eu volto. Prontinho, ó. Fiz aqui 12 pontos altos separados por uma corrente. Fiz meu último ponto alto aqui. Vou fazer uma correntinha. Agora, eu vou puxar esse fiozinho até fechar tudo aqui, ó. E vou vir aqui, ó. Pular a primeira, a segunda, vendo a terceira correntinha aqui de baixo pra cima e finalizo essa carreira com um ponto baixíssimo. Venho aqui, ó, entre um ponto e o outro com um ponto baixíssimo, ó. Eu vou vir entre um ponto e o outro aqui no espaço de correntinha e vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo passando meu fio aqui, ó. Vou subir duas correntes para um ponto alto e vou vir nesse espacinho, trabalho outro ponto. Uma corrente, venho no próximo espacinho, trabalho dois pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo espacinho, trabalho dois pontos altos. Novamente, uma corrente de espaço, vou no próximo espacinho, trabalho dois pontos altos. Uma corrente, no próximo espacinho, trabalho dois pontos altos. E assim, ó, sempre fazendo uma correntinha de espaço, separado por duas, é, por... Perdão, pessoal, sempre fazendo bloquinhos de dois pontos altos, separado por uma corrente, ó. Uma corrente, vendo o próximo espacinho, dois pontos altos. E assim, vocês vão fazendo em todos os espaços espacinhos, até chegar no último espacinho aqui, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz aqui, ó. Em cada espacinho, fiz dois pontos altos, sempre separado por uma corrente. Aqui eu fiz o último bloquinho, fiquei com um total de doze grupinhos. Aqui eu vou fazer uma corrente, vou contar uma, e na segunda corrente, introduz a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai começar uma repetição, eu vou fazer um pouco, depois vou passar a quantidade de carreira, porque agora só uma repetição. Sempre vou subir duas correntes e vendo o próximo ponto alto do meu bloco, sempre no último, eu trabalho dois pontos altos. A cada carreirinha que a gente vai subindo, vou aumentando a quantidade de ponto aqui, ó. Uma corrente, vou no próximo bloquinho, trabalho um ponto no primeiro e no último, dois pontos no mesmo ponto de base. Uma corrente, vou no próximo, um ponto alto no primeiro e no último, dois pontos juntos, dois pontos no mesmo pontinho de base, ó. E nessa carreira, a gente fica com três pontos altos no bloquinho, ó. Novamente, uma corrente, vou no próximo bloquinho, um ponto no primeiro e no último, dois pontos no mesmo ponto de base. Uma corrente, no próximo bloquinho, sempre no primeiro, um ponto alto e no último, dois pontos juntos. Um bloquinho do outro, sempre separado por uma corrente. E assim, vocês vão fazer a repetição nos doze grupinhos, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fui fazendo isso em todos os grupinhos, ó. Fiquei com doze grupinhos com três pontos altos. Vou fazer uma corrente, vem aqui, ó, pular primeiro e vem na segunda corrente, finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, ó, se vocês observarem, eu vou começar a mesma sequência, ó. Duas correntes pra iniciar e venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. E sempre no nosso último ponto, vou trabalhar dois pontos juntos no mesmo pontinho de base. Trabalho uma corrente de espaço, venho no próximo ponto, faço um ponto no primeiro, um ponto no segundo. E toda vez que eu chegar no último ponto de cada bloco, a gente vai trabalhar dois pontos juntos. Uma corrente, venho no próximo bloquinho. Um ponto no primeiro, um ponto alto no segundo e no último, dois pontos juntos. Sempre o aumento vai ser no último pontinho, ó, e vai formando esses motivinhos. Uma corrente, vou no próximo bloco, um ponto no primeiro, um ponto no segundo e no último, dois pontos juntos. Feito isso, uma corrente e pulo para o próximo e vou fazer a minha repetição. E com essa sequência, vocês vão fazer toda a volta aqui dessa carreira. Sempre ponto sobre ponto e no último ponto de cada bloco eu faço o meu aumento. Na primeira carreira eu tinha dois, na próxima aqui eu tenho três e aqui eu já tenho quatro. Vocês vão finalizar toda essa sequência dessa carreirinha e eu já volto. Prontinho, pessoal, fiz aqui toda a sequência em cada grupinho desse, em cada motivinho. Fiquei com quatro pontos aqui, ó, vou fazer uma corrente e vou finalizar. Vou pular primeiro e venho na segunda corrente. E todas as carreirinhas vai ser assim, ó. Sempre subo com duas correntes, venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto, no próximo também e vou caminhando até o último. Chegado no último, eu sempre vou fazer dois pontos sobre o mesmo ponto alto. Trabalho uma corrente, venho no próximo motivo. Vou trabalhando, ó, um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho e sempre no nosso último ponto, dois pontos juntos. Um motivo do outro separado por uma corrente. E assim, vocês vão fazer, ó, eu já tenho, ó, uma, duas, três, tô na quarta carreira. Vocês vão repetir até completar seis carreiras ao contar dessa primeira carreira onde a gente tem bloquinho de dois pontos altos. Eu preciso de um total de seis carreirinhas assim. Com essa mesma repetição vocês vão fazer. Se vocês quiserem uma peça maior, pessoal, é só aumentar nessas carreiras aqui, tá? A gente vai completar as seis carreirinhas ao contar dessa primeira carreirinha onde a gente tem bloquinho de dois pontos altos aqui, ó. Esse bloquinho aqui. Se vocês quiserem a peça maior, é só vocês fazerem mais carreiras com essa mesma repetição. Vou terminar a minha peça aqui e já volto pra vocês verem como vai ficar. Prontinho, pessoal, fiz aquela repetição, ó. Ao contar dessa carreirinha até essa, ó, eu tô com sete, é, com seis, perdão, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Sete é com essa primeira, tá? Aqui eu fiquei com sete pontos altos aqui. Fiz uma corrente e vem aqui, ó. Pula a primeira, vem na segunda corrente, finalizo com um ponto baixíssimo, faço uma corrente e já cortei esse fio. Agora, eu vou vir com o meu fio na cor rosa, bebê, vou vir nesse ponto que eu cortei o fio, ó. Vou introduzir. E aqui, pessoal, eu só vou iniciar porque vai ser a mesma repetição, só vai mudar a cor do fio. Vou puxar, vou subir duas correntes para um ponto alto. E aqui, ó, a gente vai seguir na mesma sequência, ó. Vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho, ó. Só vai mudar a cor. Até chegar no último ponto. Chegou no último ponto, a gente faz o aumento, fazendo dois pontos no mesmo pontinho de base. Uma corrente, pulo para o próximo. Vou caminhando, ó, ponto alto sobre cada ponto. Quando toda vez que eu chego no último ponto, eu trabalho dois pontos juntos, que é o nosso aumento. Uma corrente de espaço, já passo para o próximo motivo e vou seguir a mesma sequência. E com a mesma sequência das carreiras anteriores, nessa cor rosa, eu vou fazer três carreiras. Se vocês quiserem uma peça maior, é só vocês aumentarem a quantidade de carreira, tá? Eu vou fazer três carreiras nessa mesma sequência e daqui a pouco eu volto para a gente seguir a próxima etapa, tá bom? Então, façam aí a mesma repetição dessas carreiras aqui. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Fiz as três carreirinhas, ó, na cor rosa. Na última carreira, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos, ó. Se vocês quiserem uma peça maior, é só aumentar ou nessas carreirinhas cruas e nessa carreira rosa também. Chegado aqui, ó, fiz uma corrente e vou vir aqui, ó, pular primeiro, vendo a segunda corrente desse ponto, faço um ponto baixíssimo, uma corrente e já cortei o fio, ó. Uma corrente e já cortei, pessoal, olha aí, ó. Agora, eu vou vir com o fio cru para a gente estar trabalhando uma carreirinha toda de ponto alto. Eu vou vir aqui, ó, onde eu cortei o fio mesmo, ó, eu só vou iniciar porque são repetição essas carreirinhas agora, pessoal, ó. Vou colocar o fio aqui. E vou fazer assim agora, ó, duas correntes para um ponto e eu vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto até eu chegar no ponto alto de número seis, ó. Três, quatro, cinco, chegado no ponto alto número seis, eu trabalho dois pontos no mesmo ponto de base. O nosso aumento vai vir mesmo por centro do motivo. E aqui, ó, sobre cada um ponto que sobrou, eu trabalho um ponto alto. A gente aqui tem uma corrente, eu introduz a minha agulha e trabalho um ponto alto. Novamente, eu começo a contar desde o primeiro ponto do motivo, ó. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro, um ponto alto no quarto, um ponto no quinto. No sexto, eu faço dois pontos juntos no mesmo ponto de base, que é o aumento. Venho aqui, ó, sobre cada ponto alto, eu faço um ponto agora. Venho aqui, ó, nesse espacinho de uma corrente, um ponto alto. Aqui, agora, eu vou começar, ó. No primeiro ponto, um ponto. No segundo ponto, um ponto. No terceiro ponto, um ponto alto. No quarto ponto, um ponto. No quinto ponto, um ponto. E no sexto, dois. E depois, termino o contorninho fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Aqui, a gente tem, novamente, ó, o espaço de uma corrente. Eu introduzo a minha agulha e trabalho um ponto alto. E aqui, ó, desde esse primeiro ponto, eu vou começar a fazer a mesma sequência do que eu fiz nos três motivos. E assim, vocês vão fazer todo o contorninho dessa carreira até chegar aqui, aí eu volto. Prontinho, ó. Fiz aquela sequência em toda a minha peça. Chegado aqui, fiz o último ponto alto nesse espacinho. Vou vir aqui, ó, pular primeiro, vendo a segunda corrente. Finalizo com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e já cortei o fio. Agora, pessoal, eu vou vir com o fio verde mesclado pra gente fazer os Vzinhos pra construir a tulipa. Eu vou vir aqui mesmo, onde eu cortei o fio. Vou introduzir. E, novamente, só vou iniciar e vocês vão seguir toda a sequência na peça. Vou puxar o fio. Vou trabalhar duas correntes para um ponto alto e mais duas pra virar. Vou pegar uma laçada, vou vir no mesmo ponto e vou fazer outro ponto alto, ó. Formando o primeiro V. Pego uma laçada, vou pular dois pontos e venho no terceiro ponto. Trabalho um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Feito isso, pulo sempre dois pontos e venho no terceiro. Trabalho um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo espaço. E assim, a gente vai trabalhando esses Vzinhos. Vou fazer mais uma vez, ó. Pego uma laçada, pulo dois e venho no terceiro. Trabalho um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Pulo dois pontos, venho no terceiro, ó. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo espaço. De vocês, repuxar, vocês podem fazer três correntinhas dentro do V. E essa vai ser a repetição dessa carreira. Eu vou fazer isso em toda a extensão da minha peça até chegar aqui. Aí, eu volto pra gente começar a próxima. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Fui fazendo aqui os Vzinhos, ó. Em toda a extensão da peça. Eu tô com 48 Vzinhos desse. Quando eu vim fechar aqui, ó, só sobrou um pontinho alto, tá vendo? Não tem nada. Eu fiz o V, vou pular esse pontinho aqui, ó. Pular primeiro V na segunda correntinha desse V. Finalizo com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e já cortei esse fio. Agora, eu vou vir com o meu fio na cor rosa mesclado. Vou introduzir aqui dentro desse Vzinho aqui, ó. E a gente vai começar a trabalhar a sequência das tulipas. Fiz um nozinho, ó. Aqui, agora, eu vou subir duas correntes para meu primeiro ponto alto. E vou voltar aqui, vou fazer mais três pontos altos e não finalizo, pessoal. Ó, vou fechar tudo junto, ó. Aqui, ó, deixa eu pegar de novo que soltou aqui o fio, ó. Dois pontos, pego uma laçada, tiro só duas laçadinhas e deixo a outra, ó. Novamente. Tiro duas laçadinhas e deixo a outra. Eu tenho quatro laçadinhas na agulha. Eu pego uma laçada e passo por dentro de todos. Vou fazer três correntes. Se vocês achar muito, façam duas. Venho aqui e vou, ó. Tiro duas laçadas do ponto e deixo. Novamente. Tiro duas laçadinhas e deixo. O terceiro ponto, tiro duas laçadinhas e deixo na agulha. Novamente. Tiro duas laçadas e deixo na agulha. Tenho aqui, ó. Quatro, é... Cinco laçadinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pego uma laçada e passo por dentro de todos, ficando assim com a tulipa. Três correntes. Vou no próximo vezinho, ó. Primeiro ponto, não finalizo, deixo na agulha. O segundo ponto, também não finalizo. O terceiro... E o quarto. Tenho aqui, ó. As cinco laçadas de novo. Pego uma laçada e passo por dentro de todas essas alças. Três correntes. Vou no próximo vezinho. Aqui, ó. Vou fechar os quatro pontos juntos. Dois. Três. E quatro. Tenho aqui quatro pontuados pra fechar junto. Pego uma laçada e passo por dentro de todos. Faço três correntes. E já venho aqui no próximo vezinho. Repetir essa sequência. Vocês vão fazer isso por toda a extensão da peça, tá? Não tem erro. Três correntes. Venho no próximo vezinho, ó. Primeiro ponto, deixo na agulha. O segundo ponto. Não finalizo, ó. Se eu pegar aqui, soltou o primeiro ponto. O segundo. E o terceiro. Novamente, ó. O quarto. Tenho aqui quatro pontos pra fechar junto. Pego uma laçada e passo por dentro de todos. Faço três correntes. Já vou no próximo vezinho repetir essa sequência. E assim, vocês vão fazer por toda a extensão da peça. Até chegar aqui, aí eu volto. Prontinho, pessoal. Fiz aqui todas as tulipinhas, ó. A peça dá uma repuxada, tá? Ó. Chegado aqui, fiz a última tulipa. Fiz três correntes e vou vir aqui, ó. Vou vir nessa primeira correntinha dessa tulipa aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo, uma corrente. Já cortei o fio. Agora, a gente vai trabalhar uma sequência de repetição também na cor cru. Eu vou vir aqui nesse espacinho de corrente. Vou introduzir aqui meu fio. E aqui a gente vai intercalar. Pronto. Depois que eu inseri o fio, eu vou puxar. Vou subir duas correntes pra meu primeiro ponto alto. Volto e volto aqui, ó. E trabalho mais dois pontos, ficando com três pontos altos. Nesse espacinho que a tulipa tem, eu trabalho um ponto. Venho aqui para o próximo espacinho de corrente e trabalho três pontos. Um, dois e três. Sempre nesse espacinho, ó, da tulipa, eu trabalho um ponto. Venho aqui no próximo espacinho, ó, de corrente, três pontos altos. Aqui no espacinho da tulipa, ó, que ela tem esse espacinho, trabalho um ponto. Venho aqui para o próximo espacinho, trabalho três pontos. Bem em cima aqui no espacinho da tulipa, um ponto, ó, novamente nesse espacinho de corrente, três pontos altos. E assim, pessoal, eu vou fazer todo o contorninho, ó. Então, é aqui, ó, a tulipa, entre esse espacinho, eu trabalho um ponto alto. Sobre cada correntinha entre uma tulipa e a outra, eu faço três pontos. Um, dois e três. Se o de vocês embabadar, vocês podem intercalando numa alça dois pontos, na próxima três, na próxima dois, na próxima três. E sobre o espacinho aqui da tulipa, sempre faz um ponto. Eu não vou intercalar. Sobre cada alça, eu vou fazer três pontos altos e aqui no cantinho da tulipa, eu faço um ponto. Eu vou fazer assim por toda a extensão da minha peça e daqui a pouco eu volto. Prontinho, pessoal, eu fui fazendo aquela repetição, ó, três pontos altos em cada alça desse aqui sobre a tulipinha, um ponto alto. Chegado aqui, ó, fiz os três pontos altos aqui, eu vou vir aqui em cima dessa correntinha aqui, ó, e vou fazer um ponto alto dessa tulipinha. Vou vir aqui, ó, pular primeiro, eu venho na segunda corrente e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou iniciar e vocês vão fazer em toda a peça, ó. Vou trabalhar duas correntes, vou vir no próximo ponto, trabalho um ponto alto. No próximo, outro ponto. Fiquei com um bloco de três pontos altos. Vou fazer três correntes e vou pular dois pontos e venho no terceiro. Vou iniciar um ponto alto, no próximo, meu segundo e no próximo, meu terceiro ponto. Ficando assim. Três correntes, vou pular dois e venho no terceiro. Faço um ponto alto, no próximo, meu segundo e no próximo, meu terceiro. Fiz aqui, ó, três bloquinhos já. Vou repetir mais uma vez. Três correntes, pulo dois e venho no próximo. Trabalho um ponto alto. No próximo, meu segundo e no próximo, meu terceiro. Pessoal, se vocês fez uma peça maior, esses grupinhos aqui, pro bico de acabamento ficar certinho, sempre tem que ser número par, tá certo? É, vocês, se fez a peça maior, vocês podem adaptar, só que esses grupinhos sempre tem que ser número par. Eu vou terminar com essa sequência aqui, ó. Deixa eu pegar aqui que desmanchou. Sempre fazendo três correntes de espaço, pulando dois pontos e no terceiro eu vou iniciar um bloquinho, ó, um ponto alto. No próximo, meu segundo e no próximo, meu terceiro. Eu vou fazer assim, se precisar de alguma adaptação aqui no final, eu volto e faço com vocês, tá certo? Vamos lá. Prontinho, eu fui fazendo aqui, ó, e voltei faltando aqui, ó, três bloquinhos pra gente terminar, porque sobrou dois pontinhos altos. Olha, eu vou eliminar aqui, ó. Aqui eu fiz aqui três correntes, eu vou pular um, dois, três pontos e venho no meu quarto. Eu vou fazer até uma correntinha a mais, se for preciso, pessoal, ó. Vou pular três, venho no quarto. Trabalho um ponto, no próximo, meu segundo e no próximo, meu terceiro. Aqui eu eliminei um pontinho alto, ó. Novamente, eu vou fazer três correntes, esse daqui eu não vou eliminar. Vou pular dois e venho no próximo. Trabalho um ponto, no próximo, meu segundo ponto e no próximo, meu terceiro. Aqui eu vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro correntes, porque eu vou eliminar. Vou pular três e venho no meu quarto ponto. Trabalho um ponto, no próximo, meu segundo e no próximo, meu terceiro. Faço aqui três correntes e aqui, ó, só sobrou dois pontinhos altos. Eu vou vir aqui, ó, pula a primeira, venho na segunda corrente e finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, eu eliminei um ponto alto aqui e o outro aqui. Por que que eu não quis fazer outro bloquinho? Porque eu tô com 38 grupinhos, número par. Se eu aumentasse um bloquinho, pra não eliminar, ficaria número ímpar. E não dá certo, tem que ser par. Tô com 38 grupinhos. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar nesse espaço aqui, ó. Venho aqui com um ponto baixíssimo no espaço. Duas correntes para meu ponto alto e volto aqui e trabalho mais dois pontos. Ficando com três pontos altos. Duas correntes, volto aqui e trabalho mais três pontos altos. Ficando com um leque aqui, ó. Vou trabalhar uma, vamos fazer uma correntinha, pessoal. Se repuxar, façam duas. Venho nesse espaço um ponto baixo. Uma corrente, ó, tá vendo? Ó, repuxou, duas correntinhas. Fiz duas correntes, venho aqui um ponto baixo. Duas correntes, vou aqui no próximo espaço, vou fazer outro leque. De três pontos altos. Duas correntes e três pontos no mesmo espaço. Vou fazer duas correntes. Venho no próximo espaço, faço um ponto baixo. Duas correntes. No próximo espaço, eu faço o leque, que é três pontos altos. Duas correntes e três pontos no mesmo espaço. Faço duas correntes de espaço. No próximo espacinho é a vez de eu fazer o ponto baixo. Duas correntes. Venho aqui, ó, já vou repetir o leque. E assim, vocês vão trabalhar por toda a extensão da peça. No espaço, um leque. Duas correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. Duas correntes. No próximo espaço, um leque. Vocês vão fazer o contorno até chegar aqui, aí eu volto. Prontinho, pessoal. Eu fui intercalando, ó, um leque. No próximo espacinho, ponto baixo. Leque, ponto baixo. Chegou aqui, eu bati o certinho. Porque essa carreirinha terminou com 38 grupinhos. Ó, o número par. Agora, eu vou vir aqui, ó. Fiz duas correntes. Aqui onde eu eliminei, eu trabalhei na mesma sequência. Não aumentei correntinhas. Eu venho aqui pular primeiro, eu venho na segunda corrente desse leque. Faço ponto baixíssimo. Duas correntes. Vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto que eu tenho. Eu vou vir aqui dentro do leque e vou trabalhar dois pontos altos. Vou fazer duas correntes. Volto dentro do leque. Trabalho dois pontos altos. E aqui, ó, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto do meu leque. Agora, o nosso leque ficou com cinco pontos altos, duas correntes e cinco pontos. Eu vou fazer uma corrente. Vem em cima do ponto baixo, ó, e trabalho um ponto baixo. Se não precisar dessa correntinha, vocês podem tirar. Uma corrente, vem em cima do primeiro ponto alto do leque. Vou repetir, ó. Um ponto no primeiro. Um ponto no segundo e um ponto no terceiro. Dentro das correntinhas do leque, trabalho mais dois pontos altos. Faço duas correntes. Venho aqui dentro, trabalho mais dois pontos. E aqui, ó, eu desço fazendo ponto sobre ponto do leque. Uma corrente, eu venho aqui, ó, em cima do ponto baixo. Trabalho um pontinho baixo sobre ele. Se o de vocês embabadar, podem tirar essa corrente. Uma corrente, venho no próximo leque. Vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto do meu leque. Aqui no espacinho de correntinha, trabalho dois pontos. Faço duas correntes. E aqui, ó, trabalho mais dois pontos. E faço aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto do meu leque. Ficando com o leque, novamente, ó, de cinco pontos, duas correntes e cinco pontos. Pra pular para o próximo leque, eu faço uma corrente, venho em cima do ponto baixo. E trabalho um ponto baixo. Uma corrente. Venho aqui em cima do primeiro ponto alto do meu leque. Faço um ponto no primeiro. Um ponto no segundo. E um ponto no terceiro. No espacinho de duas correntes, trabalho dois pontos altos. Faço duas correntes. Volto aqui, ó, trabalho mais dois pontos. Venho aqui, ó, sobre cada ponto alto do leque, eu faço um ponto alto. Uma corrente. Já venho aqui, ó. No ponto baixo, faço um ponto baixo. Uma corrente. E já venho aqui no primeiro ponto do leque. E vou repetir a mesma sequência, perdão, que eu tava fazendo nos leques. E assim, vocês vão trabalhar por toda a extensão da peça. E eu já volto pra gente fazer a última carreira. Vamos lá. Prontinho, ó. Repeti aquela sequência em toda a minha peça. Chegada aqui, fiz ponto baixo sobre ponto baixo. Uma corrente. Vou vir aqui, ó. Pular a primeira, venho na segunda correntinha. Finalizo com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e já cortei esse fio. Agora, eu vou voltar com o meu fio na cor rosa, tá? Vamos lá. Eu vou vir aqui, pessoal, ó. Eu vou vir. A gente tem cinco pontos altos no leque. Eu vou deixar esse pra depois, quando eu voltar, a gente terminar. E vou introduzir a minha agulha assim, ó. Passando na frente do ponto, saindo por trás. Aqui, ó. O jeito que eu passei a agulha, tá vendo? No segundo ponto do leque. Vou puxar aqui o meu fio pra trás, ó. Eu tô amarrando assim, ó. Pra gente começar. Vou fazer um nozinho aqui pra fixar o fio. E aqui, ó. Eu vou subir. Duas correntes para um ponto alto. Vou pegar uma laçada. Vou laçar esse próximo ponto aqui, ó. Trazendo a agulha aqui, pessoal. A gente passa a agulha assim, ó. Do lado. Passa aqui pra trás a agulha. Passando na frente do ponto. E faço um ponto alto aqui por de trás, ó. Pego uma laçada. Laço o próximo ponto assim, ó. Eu coloco a agulha aqui, eu passo na frente do ponto, ó. Entre um ponto e o outro, eu trago a agulha pra trás, ó. Trabalho um ponto alto. Esse primeiro ponto fica esquisitinho mesmo, ó. Pego uma laçada. Laço esse próximo aqui, ó. Puxo, ó. Dou uma leve alongadinha e faço um ponto alto. Aqui, ó. Quando eu voltar, eu faço esse último ponto. Eu vou pegar uma laçada e vou vir aqui dentro agora, ó. Vou fazer um ponto alto. Feito o ponto alto aqui, pessoal. Vou fazer, ó. Três correntes. Pego aqui, ó. Essas duas alcinhas. Faço um ponto baixo formando um picô. Pego uma laçada e venho aqui dentro do espaço de correntinha e trabalho um pontinho alto aqui, ó. Ficando assim. Pego uma laçada e já venho... Nesse primeiro ponto, eu passo a agulha aqui, ó. E pra sair a agulha pra trás, eu coloco a agulha entre um ponto e o outro bem no meio deles, ó. E trago pra trás, puxando o fio pra frente, ó. Trabalho um pontinho alto. Pego uma laçada, laço aqui o próximo ponto, ó. Trazendo a agulha pra trás e faço um ponto alto. Pego uma laçada, vou no próximo ponto, ó. Coloco a agulha aqui do lado, saindo aqui pra trás, ó. Puxo o fio e faço outro ponto alto. Pego uma laçada, eu vou fazer isso em todos os pontos, ó. Fazendo ponto alto aqui por de trás, ó. Pego uma laçada, vou no último ponto aqui, ó. Último ponto, ó, vou puxar. Vou tirar só duas alcinhas do ponto e deixar as outras duas. Feito isso, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar outra laçada e venho aqui no próximo leque. Eu coloco a agulha aqui, pego aqui esse primeiro ponto alto desse leque, ó. Puxo, tiro aqui, ó, duas laçadas do ponto. Agora, eu tiro essas três de uma só vez. Fechando aqui esses dois pontos juntos. Pego uma laçadinha e vou nesse próximo ponto, ó. E trabalho um ponto alto aqui por de trás. Ó, quando a gente vai pular de um leque para o outro, esses dois pontos altos vão ficar fechados juntos. Pego uma laçada, vou no próximo ponto. Laço, trazendo o fio pra trás, faço um ponto alto. Pego uma laçada, vou no próximo, ó. Eu coloco a agulha aqui. Depois, pra trazer a agulha pra trás, eu coloco aqui, ó, entre um ponto e o outro, ó. E levo a agulha pra trás, puxando o fio pra frente. Faço um ponto alto. Venho aqui no próximo ponto, ó. Coloco aqui a agulha. Agora, eu passo por dentro do leque e trabalho um ponto alto. Feito isso, agora eu pego uma laçada e venho dentro das correntinhas do leque, ó. Trabalho um ponto alto. Três correntes para um picô. Pego essas duas alcinhas do ponto, faço um ponto baixo, formando um picô. Pego uma laçada e volto aqui dentro, ó, e trabalho um pontinho alto. Ficando assim, ó. Feito isso, eu vou novamente começar a repetição, ó. Coloco a agulha aqui, laço esse ponto, puxo o fio pra frente e trabalho um ponto alto. Pego uma laçada, vou aqui no próximo ponto, ó. Coloco aqui do lado e depois passo a agulha entre um ponto e o outro. Faço um ponto alto. Pego uma laçada, novamente laço o próximo, ó. Não deixo nenhum sem fazer, ó. Faço um ponto alto. Pego uma laçada, vou no próximo, puxo aqui o fio pra frente, faço um ponto alto. Pego uma laçada, vou no último ponto, ó. Último ponto a gente fecha junto, ó. Tem uma laçada, eu laço o último, ó, puxo. Só tiro duas laçadas do meu ponto e deixo as outras duas. Pego uma laçadinha e já venho aqui no próximo leque, laço esse primeiro ponto, ó. Puxo. Aí eu tiro aqui, ó, duas laçadas da minha agulha e depois eu tiro três. Feito isso, ó, fechei os dois pontos juntos. Aí eu já vou começar a sequência, ó. Venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto pegado aqui por detrás, ó. No próximo, puxo o fio aqui pra trás, ó. Outro ponto alto. Pego uma laçada, puxo aqui, ó. Coloco a agulha aqui e depois eu coloco entre um ponto e o outro saindo pra trás. Puxo. Outro ponto alto. Pego uma laçada, venho no último ponto aqui, ó. Puxo. Faço um ponto alto. Agora, pra fazer o picô, eu venho aqui dentro do leque, trabalho um ponto alto. Três correntes. Pego aqui essas duas alças, ó, faço um ponto baixo. Pego uma laçada e venho dentro das correntinhas do leque e trabalho um ponto alto. Ficando assim. E aqui eu vou começar novamente, ó. Laço o primeiro ponto alto, trabalho um ponto alto aqui por detrás. No próximo, laço e faço um ponto aqui por detrás. No próximo, ó, laço e faço um ponto. E assim eu vou fazendo todos os pontos altos. No último, quando é pra pular para o próximo, pessoal, a gente fecha junto. Eu laço, laço o último, puxo, tiro duas laçadas e deixo duas. Eu pego uma laçadinha e vou no próximo leque. Laço o primeiro ponto, ó. Puxo, tiro duas laçadas. Quando eu tiver três, eu pego uma laçada e passo nas três de uma só vez. E assim, eu vou começar a mesma sequência que eu fiz nesses três leques aqui. Vocês vão fazer em toda a extensão. Se tiver dúvida, é só voltar ao vídeo. Vou terminar o meu e já volto pra vocês verem o resultado. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Fiz aquela repetição em toda a minha peça. Cheguei aqui, ó. Faltando esse ponto alto pra finalizar. Vou fazer uma laçadinha. Laço ele assim. Tiro aqui, ó. Duas laçadinhas do meu ponto. Pego uma laçada e vou aqui, ó. Pra esse ponto alto aqui desse motivo que eu deixei sem fazer também. Puxo. Tiro duas laçadinhas do meu ponto. Agora, eu tiro todas. E venho aqui, ó. Nessa correntinha aqui, ó. Onde eu iniciei. Faço um ponto baixíssimo. Uma corrente. E já cortei o fio. Agora, eu vou mostrar, pessoal, o resultado dessa peça pra vocês. Vamos lá ver. Prontinho, pessoal. Trabalho prontinho por aqui. Olha a minha peça como ficou. Ficou uma gracinha. Dá pra vocês fazerem tapete redondo, susplate, centro de mesa. Fica um encanto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Até nossa próxima aula. Fica ligadinho no canal, pessoal. Porque toda semana tem novidade. Até nossa próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!